Olá a todos, hoje temos connosco na Juice Academy um homem que vive a vida com o coração. Largou uma vida estável e mergulhou de cabeça no empreendedorismo social. Fundou a terra dos sonhos e fez-la voar mais alto. Hoje é feliz na Junior Achievement, onde desenvolve e promove o empreendedorismo junto aos estudantes. Boa tarde, Federico. Boa tarde. Não sei se lhe posso tratar de Fred. Sim, prefiro. Maravilha. É com muito gosto tê-lo aqui na Juice Academy. Bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, obrigado pelo convite. Como é que se troca uma vida tão estável para um sonho? Não teve medo? Sim, ainda há bocado estava num almoço com uma pessoa que vai ser amiga da Junior Achievement e que eu acho que já posso dizer, aproveito, é a primeira ocasião pública em que o digo, que é o Virgílio Castelo e que estava-lhe a dizer que na etimologia da palavra empreender há dois sentidos aparentemente contraditórios, que é por um lado fazer acontecer e por outro lado sentir apreensão. E, portanto, empreender não é não sentir medo, é fazer apesar das apreensões e dos receios que se tem. Eu não sei como, não sei explicar o processo, ou seja, se eu tivesse que desenhar um processo e se pensar um bocadinho, se calhar sei. Mas em mim a forma como aconteceu foi natural. Eu sempre tive tendência a seguir mais aquilo que o meu coração e a minha intuição me diziam, às vezes com um grande prejuízo de racionalidade e muito prejuízo também das minhas boas relações com a família porque tomei muitas decisões que a minha família me aconselhou a não tomar, inclusivamente a de deixar o direito, a de deixar depois a banca e fui sempre deixando porque sentia que não havia alinhamento entre aquilo que eu fazia e aquilo que eu sentia que deveria fazer. E, essencialmente, foi essa dissonância que me levou sempre a tomar decisões que algumas pessoas de perfil médio considerariam bastante arriscadas, mas que no meu caso o risco era estagnar e o maior risco para mim é sempre estagnar. No nosso grupo, por exemplo, encontramos muitas pessoas que gostariam de arriscar, não é? Gostaria de ir a um restaurante ou gostaria de montar, sei lá, um cabuleiro, etc. Mas têm medo, ok? E então o medo era ficar onde estava, para o Fred. Sim, ficar onde estava e ficar com uma vida que eu não tivesse o propósito, não é? Porque é muito pouco nós trabalharmos só para nós, não é? Para capturar valor. Para mim não faz sentido só trabalhar para levar dinheiro para casa para pagar contas. Isso não me preenche minimamente. E acho que, se calhar, falando um bocadinho na pirâmide de Maslow, não é? Em que no topo da pirâmide estão as necessidades menos materiais. A imaterialidade é encarada na pirâmide de Maslow como o topo da pirâmide das necessidades. E eu, na minha vida, isso é evidente desde muito cedo. Desde muito cedo. E, portanto, acho que foi sempre isso que me levou a tomar atitudes arriscadas. e aconselhadas até de forma oposta pela minha família e amigos, que me chamaram louco várias vezes em várias opções que eu tomei. Algumas pessoas dizem que se não se chamam louco não estás no caminho certo, não é? É importante ou é fundamental sair da nossa zona de conforto? Absolutamente. Não conheço outra forma de evoluir, não é? Só testando circunstâncias e contextos diversos é que nós aprendemos e ganhamos competências diversas. Portanto, se nós estivermos sempre naquela zona em que sabemos já fazer as coisas, vamos tornar-nos ótimos operacionais, funcionalmente com altos desempenhos, mas com evoluções muito limitadas. Muito bem. E, para quem não sabe, o que é um empreendedor social? O empreendedor social é, basicamente, uma pessoa que tem esta mentalidade e esta atitude, portanto, pensamento crítico, capacidade de iniciativa, a capacidade também de juntar equipas, de mobilizar pessoas, de comunicar com persuasão, mas vocacionado para a transformação da sociedade no sentido de eliminar ou mitigar problemas sociais. E falo de uma forma bastante colaborativa, porque aquilo que o empreendedor social vem trazer de novo é, essencialmente, juntar os outros setores da economia naquilo que tem de melhor, naquilo que os seus recursos podem trazer de inovador para as soluções dos problemas que existem em toda a sociedade. Ou seja, o Estado, as empresas e as organizações sociais, portanto, sociedade civil organizada, que são complementares e subsidiárias daquilo que é a função social do Estado, cumprem esse papel em diferentes níveis. Mas não é o suficiente, porque têm soluções que não são, muitas vezes, eficazes, que são muito custosas, em termos de financeiros e também não financeiros, e, portanto, é preciso que estes indivíduos que têm esta capacidade de se automobilizarem, automotivarem e mobilizarem os outros depois, acrescentem este fator de inovação. E eu acho que a grande diferença do empreendedor social para todos os outros é que ele vê em cada um dos setores económicos os recursos que podem ser trazidos por cada um deles para as soluções. O Estado tem uma série, por exemplo, de equipamentos de edifícios que não aproveita. O empreendedor social olha para esses equipamentos e para esses edifícios e dá-lhes o uso que contribua para a resolução do problema. As empresas têm marca, têm propriedade intelectual, têm canais de distribuição, têm recursos humanos, têm know-how, têm modelos de negócios sustentáveis. Esses modelos de negócios e todos os outros recursos que eu falei devem ser aplicados à resolução de problemas sociais. Aliás, o que se fala mais hoje em dia não é de empreendedorismo social desligado das organizações empresariais. Fala-se muito de intraempreendedorismo social, que é esta espécie de fusão de um formato blended entre o objetivo de captura de valor através do lucro e de geração de valor através da criação de soluções para problemas sociais. E acha um desafio em Portugal trabalhar com o Governo e tentar aproveitar ao máximo tudo o que está aí que não está a ser aproveitado? Olha, é sempre um desafio trabalhar com organizações que são mais processuais do que focadas nos resultados e que são contingentes no sentido de serem condicionadas pelo curto e médio prazo. Porque quando falamos em resolver problemas sociais, são sempre problemas que demoram muito tempo a resolver. Quando falamos em impacto social, estamos a falar de mudar mentalidades de gerações. Exato. E, portanto, era preciso que houvesse concordância no poder político durante muitos anos seguidos. O que, graças ao sistema eleitoral, às vezes é difícil. Não é tanto ao sistema eleitoral per si, mas mais à lógica habitual partidária de, muitas vezes, quando se trocam de governos, haver uma necessidade, quase, às vezes, eu diria infantil, de deitar abaixo o que se fez anteriormente, mesmo quando é muito bem feito. E, então, tem mais ajuda nesse sentido, ou sente mais ajuda nesse sentido, na parte pública ou na parte do Governo? Na parte pública, quer dizer, eu na parte pública trabalho ao nível local, com as autarquias, e trabalho também com o Governo, ao nível do Ministério da Educação, concretamente no caso do Junior Achievement, e também já trabalhei outro nível na Terra dos Sonhos, que foi a organização que eu criei, em 2007. As facilidades dependem do que se vai pedir. Eu acho que, com a experiência, nós aprendemos exatamente daquilo de pedir, como pedir. Acredito que, se nós percebermos os objetivos e as intenções de quem está por trás dos órgãos de governação, nós conseguimos chegar lá com uma proposta muito direcionada. No fundo, é sabermos aplicar mais algumas características do empreendedor, e uma das principais é a capacidade escutativa e de adaptação e ajustes da proposta de valor que apresenta, de acordo com aquilo que houve. E, portanto, sabendo o que eles querem, é mais fácil encaixar propostas. Do lado das empresas, eu acho que tem havido uma crescente preocupação em reforçarem e mudarem as suas políticas de responsabilidade social corporativa, mas ainda estamos longe de um ponto que eu diria, que seria ideal, em que as empresas percebem que o impacto não é uma variável externa ao seu negócio, o impacto social, mas que se for encarado como um elemento estratégico pode, inclusive, gerar novas oportunidades de negócio. Mas estamos a caminho. E, então, está-te um pouco desligado da parte da Terra dos Sonhos? Eu não posso desligar-me de um projeto que criei de coração, nem me consigo. Quando eu digo desligado... Desligado... E teves o executivo, sim. Ou seja, o que aconteceu foi que eu criei a Terra dos Sonhos com um grupo de pessoas em 2007, um grupo de 33 pessoas, muitas delas minhas amigas, outras não, porque tive esta visão de fazer uma organização que realçasse a importância da saúde emocional para a saúde física e da importância de trabalharmos a nossa saúde emocional como forma de alcançarmos os nossos objetivos na vida. e a Terra dos Sonhos foi o meu veículo para isso. E estive a gerir a Terra dos Sonhos durante nove anos. Ao fim de nove anos, este caminho de nove anos, entretanto, é engraçado, porque transformou-me muito mais a mim. Eu costumo dizer que a Terra dos Sonhos foi o meu laboratório dos sonhos, porque, na realidade, transformou-me enquanto pessoa, transformou-me enquanto ser humano, transformou a forma como eu vejo o mundo, mas também a forma como eu vejo as minhas necessidades. Provavelmente, por ter sido confrontado com situações bastante extremas e difíceis devido à morte e das consequências emocionais que a perda de um filho pode ter numa família, o nosso sistema de valores altera, e, portanto, nós começamos a olhar para as coisas que habitualmente queremos. Bons cargos, boas casas, bom conforto, como uma coisa muitas vezes superficial. E alterei a minha estrutura de valores e as minhas necessidades com base nisso. Mas, ao fim de nove anos, senti a vontade de fazer mais. E de se fazer diferente. E de ter mais impacto. Eu acho que isto é um vício bom. É o vício que, quando nós percebemos que, com a nossa ação, focada, direcionada, e com uma boa equipe e capacidade de mobilização e de comunicação, nós conseguimos levar uma mudança real do mundo, primeiro numa pequena escala, mas potencialmente numa grande escala, e no mundo em que vivemos, com as infraestruturas tecnológicas, com a informação e o acesso à informação que temos, isso é cada vez mais fácil, depois de termos esta sensação pela vivência, pelo experimentar, nós não queremos outra coisa. E, portanto, eu costumo dizer que o empreendedor é viciado a impacto, e quer mais, e mais, e mais, e mudar mais. E, portanto, eu senti essa necessidade, procurei fazer uma sucessão, que em termos de gestão, porque isto é importante, trazer um elemento racional também, mas que em termos de gestão fosse pacífica, encontrar a equipa certa para levar a Terra de São Luís, para onde ela tem que ir, e eu também acho muito importante que os projetos ganhem e bebam das pessoas que fazem o projeto, porque o projeto da Terra de São Luís não sou eu, eu dei o kick-off, eu entreguei a minha energia e as minhas ideias e a minha visão durante nove anos, mas o projeto só cresceu porque muitas pessoas aderiram ao projeto, porque muitas pessoas o fizeram crescer. E, portanto, o projeto não é meu, o projeto é dessas pessoas, e tem que ser, porque é só assim que se evolui. E, portanto, deixei o projeto, os meus amigos lá estar disseram-me mas tu vais deixar a Terra de Sonhos, tu criaste isso. Outra vez. És louco. E eu não sou louco, loucura era estagnar. Loucura era eu chegar ao limite, e eu também sei que quando se passa muito tempo dentro do mesmo casca de ovo, as nossas capacidades de expansão e de criação e de disrupção limitam-se necessariamente. E, portanto, se calhar pessoas novas, com uma visão nova, conseguem levar mais longe aquilo que é o impacto positivo que a Terra de Sonhos tem, de outras formas muito mais criativas ou mais eficazes. E fiz essa transição, demorei um ano e meio a fazer transição, e resolvi dedicar-me a uma fundação americana que se chama A Choca e que é a maior organização do mundo de empreendedorismo social, de identificação e de investimento e de multiplicação do trabalho que os empreendedores sociais fazem em todo o mundo. É uma organização que está em 96 países. Eu estava em Portugal e responsável pela área de educação. E na área da educação encontrei outra paixão. Porque percebi, como também há pouco estava a dizer no almoço que tive, percebi que o ecossistema social ou de problemática social do sistema educativo é um ecossistema cuja exponencialidade permite trabalhar melhor a mudança sistémica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu conseguir impactar positivamente o sistema de educação, todos os outros problemas sociais vão ser positivamente impactados porque a educação está na base de tudo. e então eu percebo que eu, enquanto alavanca da mudança social, se aplicar o meu foco e a minha direcção no sistema educativo, eu vou conseguir gerar mais impacto que nos estuda. Criar novos hábitos para o futuro, não é? Novos hábitos, criar novas competências que são necessárias para a estrutura societária que nós estamos já a viver, mas que aí vem e basicamente uma série de comportamentos que têm que ser alterados e que normalmente demoram algumas gerações a alterar e têm que ser acelerados. Dá-se a sensação que o Fred gosta de desafios? Dá-se a sensação acertada, sim. Gosto de desafios. E então, falando desse, qual foi o seu maior desafio, por exemplo, a Caterra de Sonhos ou o que está a sentir agora neste momento? Bom, o maior desafio, eu diria que é um desafio dentro daquilo que é a área da inovação social, onde eu tenho trabalhado nos últimos 11 anos, eu diria que o maior desafio que eu sinto ainda é a capacidade que as entidades ligadas à inovação social têm de colaborar entre si. Acho que a mudança que nós precisamos e a aceleração que nós precisamos só pode surgir com modelos de governação integrada e estruturas colaborativas. infelizmente, ainda existe muito uma lógica de defendermos o que é nosso, defendermos a nossa ideia, o apego à nossa ideia é de tal forma uma coisa humana e difícil de mudar. É verdade. Que nós temos dificuldade em prescindir do nosso ponto de vista e da nossa organização e da nossa aproximação à resolução do problema, mesmo que, quando se fala de organizações de empreendedorismo social que tentam mudar o mundo para melhor, que tentam transformar e eliminar os problemas sociais, a palavra concorrência tem um significado completamente diferente. Há um senhor que se chama Wellington, que é o responsável pelos doutores da alegria, o equivalente à Operação Nariz Vermelho no Brasil, que ele diz uma coisa muito engraçada, é que quando falamos de empreendedorismo social ou de organizações de inovação social ou de organizações sociais, a concorrência não significa outras organizações que fazem o mesmo que nós. a concorrência deve ser as organizações que fazem o mesmo que nós mal feito. Porque estes que fazem bem feito são e devem ser potenciais parceiros. Exatamente, exatamente. Eu sinto isso aqui em Portugal desde que cheguei cá há 30 anos. Hoje é mais fácil estar a colaborar com o vizinho, ok? Mas ao princípio era bastante mais complicado. Cada um está na sua ideia, a minha que é certa, você faça a sua. e às vezes não é a minha ideia ou a sua que é correta, é a terceira que vai vir de conjugação das duas ideias, não é? Sim, nós somos de alguma forma individualistas, adoramos argumentar, nós somos o país das opiniões de bancada, toda a gente tem opiniões para tudo, muitas vezes não têm a fundamentação e conhecimento e portanto aquilo que poderia ser uma opinião inteligente depois acaba por ser uma opinião vazia, infundada e que deixa a pessoa que a tem numa posição até bastante frágil, não é? Exato, exato. E as pessoas muitas vezes não têm consciência disso. Mas estamos na época do co, não é? Co-housing, co-living, co-working e portanto eu tenho esperança que esse caminho se acelere. E então, é verdade que quando se fala de crianças e idosos as pessoas têm mais propensão a ajudar? Sim, sim, acho que mais crianças que idosos porque engraçado porque nós fizemos a transição das crianças para idosos naturalmente começámos com crianças com doença crónica grave na terra de chões passámos para crianças institucionalizadas porque a sua situação emocional também é muito frágil e depois o público a seguir seria naturalmente os idosos sobretudo em estado de isolamento porque mais uma vez uma situação emocional preocupante mas o que eu senti sempre é que por exemplo para a angariação de voluntariado para trabalhar em cada uma das áreas muito mais fácil com crianças e das várias conversas que tive ao longo de nove anos de gerir voluntários que ainda hoje continuo a gerir mas numa área diferente embora não seja eu que o faça diretamente o que sinto é que as pessoas quando se trata de idosos tirando algumas que têm de facto um gosto especial com a terceira idade e que têm jeito e vocação e que sabem falar com eles e preocupam-se e gostam a maior parte das pessoas têm algum medo de lidar com idosos porque eu tenho a sensação que isso os aproxima de uma realidade que eles também vão ter e fala-los lembrar dessa realidade e portanto esse pensamento é desagradável nós não nos queremos confrontar com a possível morte e com uma possível situação que nos pode suceder e que não é agradável portanto pelo menos é a intuição que eu tenho e maior dificuldade muito maior portanto com idosos é interessante porque Portugal caminha para ter muito mais idosos do crianças é dos problemas sociais mais graves temos que aprender a liderar com essa situação mais uma vez a educação é fundamental por exemplo a educação é que é entendida mais como cultura nós temos que educar os nossos jovens para perceber que os idosos não são inúteis os idosos não são inúteis os idosos têm imensos talentos imensa experiência válida totalmente muito mais quer dizer isto é uma subversão há coisas que o homem evoluiu para coisas muito positivas e a tecnologia se for bem usada é incrível mas nisto fizemos uma regressão porque o ancião de antigas idades que era muito respeitado nas comunidades agora de repente o ancião é descartado como se fosse alguma coisa que como não tem uma utilidade de consumo imediato mas mais uma vez é a educação que nós temos numa sociedade essencialmente consumista mais uma vez a pilar isolada isolada eu lembro-me os avós era tudo os avós era tudo e cada vez mais está mais longe no início a terra dos sonhos qual foi o maior obstáculo que enfrentou? toda a gente acreditou no projeto do princípio? sim eu acho que eu tive algum tempo perdi algum tempo a perceber como é que eu ia passar a mensagem não foi uma coisa em cima de joelho eu não sou o tipo de pessoa que apesar de ser sonhador eu não faço as coisas em cima de joelho porque tenho consciência que as oportunidades escasseiam e portanto os tiros têm que ser o mais certeiro possível e eu tive seis meses em que estive em regime de piloto a testar algumas coisas e em que não comuniquei para fora não comuniquei para ninguém usei a equipe interna como eu tinha uma base de sócios fundadores de 33 pessoas pessoas essas que na maioria eram meus amigos mobilizei-as nós costumamos dizer que no início dos projetos de empreendedorismo social há uma sigla que significa o maior apoio que nós temos que é FFF que é Family Fools and Friends ou seja na lógica do bootstrapping inicial quando não há recursos financeiros e não financeiros não é só no social é em tudo mas no social ainda mais com a vantagem de que como são causas que de uma forma ou outra inspiram ou tocam um certo número de pessoas a mobilização é mais fácil do que se for por business e portanto a maior dificuldade não foi a comunicação porque eu depois desses seis meses fiz a coisa bem feita e fiz o lançamento da Terra de Sonhos no IPO e quando fiz o lançamento no IPO já tinha a parceria do IPO e juntei atores atrizes figuras públicas canais de televisão e portanto isso porquê? porque ao longo dos anos fui acumulando uma grande rede de contactos e que o giro quando se chega à área de social é que não temos vergonha de pedir não temos problemas em fazer mexer não temos porque não há não há uma intenção de obtenção de ganho pessoal por trás disto e portanto as barreiras que normalmente se põem em chatear em preocupar alguém não se puseram neste caso e portanto pedi, 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 pedi pedi e aconteceu e foi um grande lançamento e na sequência desse lançamento apareceram 200 voluntários em duas semanas e a partir daí foi só subir e depois consegui mobilizar alguns financiadores portanto os problemas fundamentais foram de organização porque os modelos dos projetos de empreendedismo social são sempre muito interativos ou seja não são lineares não vão sempre em progressão constante vão à frente vão atrás vão à frente vão atrás aprendizagem volta atrás ajusta aprendizagem volta atrás ajusta é um bocadinho uma adaptação do método científico tentativa e erro tentativa e erro em que a investigação e a prototipagem demoram muitos anos entre isso as aprovações e para aí fora exato exato o que é que mais motiva nesse trabalho? no que eu faço? no que fazia antes e no que faz agora sim na área da inovação social o que me motiva é conseguir ver de facto resultados de transformação social positiva facilmente é mais fácil do que as pessoas pensam mudar positivamente o mundo é mais fácil mudar o mundo positivamente então explique lá isso depende de uma questão de expectativa e de escala porque é evidente que quando eu falo que mudo o mundo eu mudo o mundo à minha escala eu mudo as minhas comunidades a minha comunidade envolvente comecei se calhar por fazer a Terra dos Sonhos em Lisboa passei para o país de repente estou a trabalhar numa organização que trabalha a nível mundial que faz o mesmo em vários fítulos do país mas dentro da Terra dos Sonhos também fui a Espanha também fiz ações lá fora e transformei muitas famílias uma família transforma tudo à sua volta é um trabalho exponencial é uma cadeia de impacto Muito bem e acha que os jovens de hoje em dia sonham pouco? Acho Porquê? Eu não acho que eles sonham pouco eu acho que eles não sabem muito bem estão perdidos Ok e porquê? Porque há muita desfoque de atenção? Não mais uma vez é o sistema de educação também não ajuda mas não é só isso há várias variáveis Há o sistema de educativo não faz muitas vezes eu sou parte embora vou lhe dizer eu tenho conhecido escolas professores organizações incríveis fazem trabalhos extraordinários e que mesmo assim as mudanças não acontecem a um nível que deveriam acontecer há uma série de fatores é muito complexo eu dizer-lhe porque é que eles não têm sonhos agora o que lhe posso dizer é que constato que eu no outro dia fui dar uma palestra à Universidade da Beira Interior estava com uma plateia de 400 miúdos de 6 anos 17 não, desculpe não, 17 não pode ser a Universidade tem que ser mais velha 18 19, 20, não sei 9 e eu perguntei para a plateia qual é que é o vosso sonho e não tive nenhuma resposta perguntei a segunda vez não tive nenhuma resposta e à terceira lá houve um que levantou o braço e eu disse até que enfim que alguém sonha nesta plateia e ele levantou o braço e disse o meu sonho é acabar o curso e eu disse o teu sonho é acabar o curso então e o resto então e os teus talentos e aquilo que tu gostas de fazer e muitas vezes eles nem sabem o que é que gostam de fazer e eu acho que é porque a expectativa é porque ainda estão muito centrados na lógica do mercado de trabalho e o mercado de trabalho de facto não está fácil para quem começa e depois também acho que a sociedade de informação é muito negativa e que nós ouvimos sempre e com muita carga tudo o que é mau mas também não ouvimos as coisas boas que acontecem e acontecem muitas acho que há algumas organizações tal como a nossa aquilo que nós fazemos no fundo nas escolas nós temos quase 40 mil alunos por ano estamos em todo o país 8 distritos e ilhas e aquilo que passamos aos alunos são ferramentas na Junior Achievement para que eles possam ter a capacidade não só de pensar criticamente sobre o seu percurso de vida pessoal e profissional como fazer a escolha vocês não têm que ir para um emprego X ou Y vocês podem criar as vossas opções nós não queremos criar empresários mas queremos criar a liberdade de escolha queremos criar opções e ferramentas para que eles possam depois lançar as suas iniciativas ir atrás daquilo que querem usar os seus talentos o Fred é CEO na Junior Achievement de Portugal o que faz a Junior Achievement? a Junior Achievement de Portugal é um braço da Junior Achievement Worldwide que nasceu em 1919 nos Estados Unidos em Boston numa altura logo a seguir à Primeira Guerra Mundial e portanto numa altura de grande estruturação em que era necessário que as gerações que viessem a seguir tivessem instrumentos para reconstruir muita coisa que foi abaixo muita estrutura muito destemba que foram abaixo nomeadamente destemba financeiro o mercado de trabalho e por aí fora houve muita fome logo a seguir à Primeira Guerra Mundial houve muitas situações difíceis e era preciso criar uma nova esperança e ferramentas para as pessoas poderem ter lá está a escolha poderem ter ferramentas para criar empresas criar as suas iniciativas foi crescendo ao longo dos anos hoje em dia a Junior Achievement vai fazer 100 anos para o ano em todo o mundo esta já é Worldwide está em 130 países na Europa está em 41 países e em Portugal está há 13 anos a trabalhar os eixos da atuação da Junior Achievement são 3 eixos portanto é uma organização sem fins lucrativos é uma ONG e tem 3 eixos de atuação essenciais no seu core no seu centro está a educação para o empreendedorismo ou seja para uma mentalidade e uma atitude empreendedoras o tal pensamento crítico a tolerância ao erro saber lidar com a incerteza com a ambiguidade a capacidade de risco a capacidade de planear de estruturar um projeto de trabalhar em equipa de comunicar com persuasão depois tem um eixo estratégico que é o eixo da literacia financeira e cidadania ou seja conhecer os conceitos básicos do sistema em que vivemos que é o sistema de economia de mercado e também valores essenciais de cidadania ou seja de preocupação com o bem-estar das comunidades e tem um terceiro eixo que é o das competências para a empregabilidade numa lógica de soft skills e portanto comportamentais e sociais que são fundamentais para ter uma vida profissional satisfeita independentemente de conseguir trabalho ou criar a sua própria ocupação dentro destas linhas de atuação nós desenhamos programas para vários ciclos de ensino e estamos nos três ciclos de ensino básico secundário universitário que idade é que começam esse ciclo é dos 5 aos 25 nós costumamos dizer que é dos 5 aos 25 aos 5 anos já há um programa sim espetacular basicamente aquilo que nós lhes transmitimos a forma como eu costumo dizer é que isto é um caminho que tem uma sequência lógica para transformar para escolher os nossos caminhos de vida pessoal e profissional e para transformarmos o mundo de forma positiva nós precisamos em primeiro lugar de conhecer o mundo aquilo que nós fazemos no ensino básico é isso os programas do ensino básico ensinam as estruturas da comunidade da família de como é que funciona a comunidade o que é que é isto da Europa onde nós estamos qual é que é a relação entre os países europeus e os outros países no fundo um conhecimento básico sobre aquilo a sociedade em que vivemos depois o secundário nós já desafiamos os alunos do secundário a terem os seus próprios projetos e a fazer um learn by doing desenvolvendo um projeto de A a Z durante um ano letivo acompanhado por a equipe de A e por mentores de empresas que são os nossos associados estes associados empresas nós temos 36 associados empresas algumas das maiores empresas portuguesas estão como nossos associados depois no universitário temos o startup program que basicamente é um programa de criação de projeto também e transformação de ideias em negócios mas já com uma hipótese de verificação concreta no terreno muito maior porque estão mais próximos do mercado de trabalho e muitos deles acontecem que fazem este projeto na universidade e depois acabam por implementar as suas ideias os seus projetos ou vão trabalhar para uma organização e acabam por dentro da organização em que estão empregados serem empreendedores intraempreendedores e conseguirem desenvolver algumas das ideias que tiveram anteriormente Isso é excelente excelente eu perdoe meu pai emigrou eu vivi no Canadá quando emigrei aos 10 anos para lá e sente-se muito lá os jovens a ter um part-time no verão ao fim da escola e etc e eu comecei aos 13-14 anos a ter vários part-times e havia alguns lugares onde eu trabalhei e disse eu vou voltar e estudar que eu não quero dedicar a isto e acho que isso ajuda-te a determinar o que é que queres fazer ou não e hoje em dia nós fazemos aqui muitas entrevistas para a nossa área comercial e muitas pessoas têm zero, zero experiência saem da universidade zero, zero experiência não sabem e não sabem absolutamente nada e acho que também agora os familiares e pais também têm culpa porque muitos dizem não o trabalho do meu filho é estudar mas estudar é só teoria não sair de lá não tem nada não é? portanto esses programas e essa cultura que se está em calcar desde os 5 anos eu acho espetacular não é? é não e de facto temos histórias muito, muito engraçadas e testemunhos muito inspiradores de todo lado todos os stakeholders voluntários crianças professores escolas empresas porque envolve a todos não é? sim há aqui uma parte que é interessante ainda mais interessante nos programas do secundário e do universitário é que há competições que são primeiro regionais entre projetos e ideias que depois são há uma competição nacional e essa competição nacional elege uma equipa para ir à competição europeia representar a JA Portugal ok e esse elemento da competição saudável porque é uma competição saudável assim não há não há prémios de dinheiro para ninguém há prémios conto muito como houve uma equipa portuguesa este ano que foi à competição europeia e ganhou um prémio na competição europeia da AT&T grande empresa norte-americana ok um prémio que vão mentorizar e patrocinar o desenvolvimento e incubação de um protótipo do projeto e o projeto é tão simples como uns sensores que foram criados por este grupo de miúdos de 15 anos de um colégio de Braga sensores que detectam os inícios dos incêndios ah ok e que são devices que são postos dentro de terra nos imóveis ou a floresta não 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 de floresta de floresta que estão ligados à central de bombeiros à associação nacional de proteção civil e que permite perceber como é que é o comportamento do fogo e portanto para onde é que ele está aí para onde é que não está e ajuda bastante na prevenção esta equipa ganhou este prémio depois voltou para Portugal e teve uma mensagem do presidente da república a agradecer o trabalho depois entrou em contato com a associação nacional de proteção civil que ficou interessada na solução a navigator também ficou interessada na solução portanto imagino o que é que é isto para um grupo de uns 15 anos de repente mas é engraçado porque essa juventude não tem negativos na cabeça tudo é possível tudo é possível e aquilo que nós ajudamos é a conformar e a concretizar um bocadinho orientar estas ideias dar liberdade de expressão e de poder criar essa situação não é? espetacular porque o que eu sinto não sei se sente a mesma coisa ou Fred será que estão mais virados para o empreendedorismo hoje em dia ou para ter um emprego fixo eu acho que o Fred está a tentar mudar essas mentalidades mas neste momento nós não precisamos ser todos empreendedores ou seja eu acho que precisamos todos ter as competências que estão por trás da palavra empreendedorismo precisamos ser críticos no pensamento mais uma vez e eu insisto muito nisto porque acho que nós temos que saber pensar e isto era o que a escola nos deveria ensinar a fazer saber pensar saber questionar isto é o fundamental e portanto esta competência essencial é uma competência que todos temos que ter tal como temos que ter a capacidade de criar as nossas próprias soluções para os problemas e para as adversidades não podemos estar à espera que venham resolver as coisas por nós este sentimento de proteção paternal que os portugueses muitas vezes ainda têm e que é geracional e que muda em gerações não muda de repente eu acho que hoje em dia há cada vez mais a noção de que o empreendedorismo é uma atitude e uma maneira de estar mas é evidente não podemos ser todos empreendedores no sentido stricto ou senso do empreendedor empresário nada disso nem é isso que nós dizemos nós não queremos criar empresários como lhe disse agora queremos uma pessoa que dentro de uma organização seja qual for Estado dentro do CTT dentro de um banco saiba questionar na sua chefia de uma forma bem educada é claro ou ajudá-lo ou ajudá-lo na chefia saiba questionar com um sentido construtivo claro, claro claro que sim e portanto seja capaz de apresentar soluções alternativas é isto aos carinhos exato pessoas que saibam pensar saibam fazer e que saibam trabalhar em equipa e avançar com as coisas vejo a sua paixão de como fala sente-se realizado sinto muito muito para além disso tudo acho que eu ainda dou aulas de empreendedorismo social na Católica Lesbian School e uma das coisas que eu tenho percebido que tenho imensa paixão é capacitar e inspirar os outros a fazerem eu sou o mentor de não sei quantos projetos de empreendedorismo social perdi completamente a conta já fiz não sei quantos bootcamps de treino de empreendedorismo social eu saí ontem de treinar isto ainda é mais inspirador saí ontem de treinar no bootcamp de impacto social para colaboradores da Galpo para incutir esta necessidade de pensar o impacto dentro das organizações dentro das organizações exato e estas organizações empresariais que têm o seu negócio que fazem lucro e esse lucro é importante porque dá muito trabalho a muita gente faz crescer o país por aí fora mas também percebem que esta lógica de se nós temos temos que dar à comunidade mas dar de uma forma inteligente não é dar-lhes o dinheiro para a mão e vão embora é capacitar a sociedade para que ela própria possa ter os recursos necessários para resolver os seus problemas mas é engraçado porque a mentalidade aqui eu sinto que por ser uma ONG não deve dar lucro e é totalmente o oposto acho que era acho que era Lincoln que dizia para poder ajudar os pobres é melhor não ser um deles não é? Sim eu acho que há aqui várias más concepções de alguns conceitos que nós usamos banalmente e que muitas vezes belasta não pensamos muito o lucro em si que é no fundo a geração de receita em excesso dos custos que se têm você tem custos tem entrada de receita o lucro é a diferença positiva claro da receita face aos custos mas só há essa receita positiva se há um valor crescido eu não posso eu não posso investir e crescer e escalar o meu impacto enquanto organização social sem criar valor sem criar excesso a diferença das organizações sociais para organizações puramente lucrativas é que enquanto nas organizações lucrativas o lucro é para distribuir pelos assinistas em forma de dividendos aquele que não é investido ou reinvestido nas operações no caso dos projetos de empreendedores em inovação social o lucro é reinvestido no impacto todo não é distribuído os fatores de recursos humanos são remunerados os fatores de produção são remunerados e portanto precisam de entrada de recursos financeiros e isso é o que se chama projetos que têm que ser sustentáveis por isso é que cada vez mais nós falamos em negócios sociais porque são modelos de geração de modelos que conseguem gerar receita para desenvolver as atividades da operação e para crescerem o impacto mas que são modelos que se sustentam a si próprios e não estão dependentes de ajudas e subsídios de terceiros embora a filantropia também seja importante embora as organizações sociais do setor do setor tradicional também sejam relevantes na lógica assistencialista porque há casos em que aquilo que é preciso é apenas suprir as necessidades mais extremas a pobreza extrema as doenças graves como pessoas não têm recursos para conseguir tratar delas etc ainda precisam de uma lógica assistencialista e subsidiada que faz parte da relação social do Estado a lógica da inovação social e do empreendedorismo social não surge normalmente nesses patamares ou se surge é para tentar minorar alguns dos desafios das organizações sociais e Estado Muito bem e quando tanta coisa que faz ainda tem tempo para sonhar quais são os seus sonhos neste momento? Sim, sim se eu não sonhar eu acho que morro eu tenho que ter sempre desafios há bocado perguntamos se eu gostava de desafios eu gosto sempre de desafios e dentro da JAP já tenho desafios novos dentro da minha cabeça fizemos um plano estratégico há três anos a direcção da JAP com a colaboração também da equipa e pensámos alguns projetos que eu ainda não vou revelar divulgar que é segredo mas que passam por isto que falámos aqui que é trazer a lógica da colaboração para as organizações sociais para acelerar a mudança do sistema de educação que é preciso ter já percebemos que a tendência está além todo o mundo dos sistemas educativos estão a mudar há muitos agentes ligados ao sistema de educação que estão a fazer coisas já nesse sentido e muito boas mas não há agregação e enquanto não houver agregação e colaboração não há aceleração e portanto a preocupação da JAP sendo um líder na educação para o aprendiz de origem portanto numa parte do sistema de educação é ter também a responsabilidade pelo funcionamento do todo do sistema e nesse aspecto aquilo que nós vamos procurar fazer é acelerar esta mudança positiva Muito bem o Fred tem ídolos isso eu tenho tem mentoras tenho nesta área da inovação social tenho algumas sim tenho pessoas que ao longo da minha vida foram muito importantes para mim já tive outro tipo de ídolos músicos atores Correto mas pode compartilhar alguém que diz assim o que é que faria esta pessoa nestas idosas sim vários tipos de pessoas há uma pessoa que eu gosto muito que é português e com quem eu trabalho na católica que é o Filipe Santos é um professor que foi um professor que fez o doutoramento em Stanford em empreendedorismo depois foi para o INSEAD em Fontainebleau percebeu que o empreendedorismo social era algo que estava a nascer e que fazia todo sentido então criou o centro de empreendedorismo social no INSEAD e que foi pioneiro de uma organização que se chama Instituto de Empreendedorismo Social Yes em Portugal foi fundador com um conjunto de outras pessoas e que basicamente foi a organização que criou o ecossistema de empreendedorismo social em Portugal e o Filipe inspira-me muitíssimo mas inspira-me todos os empreendedores sociais sobretudo os empreendedores sociais com quem eu me cruzo que são pessoas que prescindem muitas vezes de outras coisas mais seguras do seu conforto porque são movidos por uma grande vontade de fazer mudança positiva no mundo e isso é o que mais me inspira os meus ídolos são as pessoas que dão-me tudo para fazer essa mudança Muito bem e o que faz nos tempos livres? Se tem algum tempo livre muitas vezes Gosto de ler não tenho tido tempo de ler agora descobri uma coisa que se chama Mentor Box e que dá para fazer leitura ação dos minutinhos como dizem que basicamente em português se diz ler na diagonal mas que é um resumo de tópicos de livros que saem novos estão ou não estão gosto muito de temas ligados com Portugal adoro Portugal gosto muito de temas de alguma forma místicos tenho alguma paixão por temas místicos os meus amigos até brincam comigo porque eu gosto muito de astrologia gosto muito dos temas ligados ao Portugal místico dos templários ao quinto império à Portugalidade enfim é uma grande paixão portanto também tenho essa área gosto muito de música já toquei guitarra sou um apaixonado por fado apaixonado por fado portanto sim tento ocupar o meu tempo livre dentro dessas minhas paixões e das pessoas que eu gosto e ter tempo para as pessoas que eu gosto que para mim é a minha principal ocupação fora de trabalho e que infelizmente às vezes não consigo dar tanto que dá-me a sensação que há muitas ou não sei do que gostam ou que gostam do Fred eu gosto de muitas que gostam de mim conheço algumas mas sinto eu sou muito autocrítico portanto sinto sempre que lhes dou menos do que gostava de dar atenção foco dedicação e às vezes fico com alguma algum sentimento de responsabilidade que eu não gosto da palavra culpa nesse processo tem rotinas diárias? agora tenho porque eu agora fui consultar um naturopata e percebi que me educava alimentarmente de uma forma miserável e portanto tive que fazer uma reeducação alimentar e então tenho que ter rotinas fazer batidos de manhã sopas à noite que era uma coisa impensável para mim eu normalmente não sou uma pessoa de muitas rotinas só há uma rotina que eu tenho que é eu gosto muito de refeições não só pelo lado da comida e da bebida mas também pelo convívio que as pessoas gostam e quando eu me apego a restaurantes em que me tratam bem eu não os largo nunca é fiel a tal ponto que eu vivi em Alcântara oito anos e tinha um um senhor tinha uma uma tachaca ali ao lado o Vítor o Vitinha e eu fiquei amigo do Vitinha ele casou eu fui ao casamento eu já saí de Alcântara há não sei quantos anos e continuei lá visitar e portanto eu gosto muito de conhecer pessoas e de explorar o mais profundo das pessoas então era mais a amizade do que era a alimentação sim embora eu goste muito de comer ok algum prato favorito muitos o problema é esse é que eu como tudo pois eu também mas não há um assim que pronto diz ali um cozido quando eu era novo era hambúrguer com ovo estrelado e batatas fritas ah ótimo quando eu era novo era isso hoje em dia cada vez gosto mais de pratos regionais de comida portuguesa quando era novo ainda é super jovem o Fred sim quando era mais novo ok pronto está bom então vamos falar disso então um pouquinho imagina que consegue entrar na máquina do tempo o que diria ao Federico com 18 anos e também ao Federico ou ao Fred com 80 anos isso é uma grande pergunta bom eu aos 18 anos já achava que a minha vida era iniciar projetos acabar e passar para outros só que na altura não havia nenhuma profissão a não ser consultor e pá consultor era uma profissão muito chata eu não queria e eu diria que acredita acredita vá em frente não desiste dos teus sonhos não tenhas tanto medo se calhar eu na altura tinha mais medo talvez porque tinha uma estrutura familiar eu vivi com os meus avós os meus avós eram mais conservadores e portanto passaram-me também os medos deles e eu apesar disso fiz tudo o que tinha que fazer fiz o curso de advogado de direito fui para advogado passaram 2 anos saí desse coisinha pimba levei da cabeça da família a seguir fui para a banca tive 4 anos na banca quando me iam promover a diretora disse vou embora porque queria ser empreendedor e depois tive 7 projetos de empreendedorismo e os meus avós malucos disse mas tu não atinas tu não tens estabilidade e eu dizia assim óbvio pelo amor de Deus mas diga-me lá depois entrava em conversas filosóficas diga-me lá o que é que é estável na vida a única estável que eu conheço é a mudança a única variável constante que eu conheço é a mudança mas eu diria isso ao Frederico de 18 anos olha não te preocupes eu sei que estás estressado mas isto vai tudo correr bem vai em frente vai tudo correr bem aos 80 anos aos 80 anos eu diria eu diria talvez que não perdesse que não perdesse uma certa inocência capacidade de olhar para as pequenas coisas da vida com espanto capacidade de se espantar e de se surpreender que se agarrasse a isso excelente e se tivesse que escrever uma carta ou um cartaz ou uma palavra com uma frase para espalhar pelo mundo inteiro qual seria e de onde a colocaria? É uma frase não é minha eu diria a frase é se queres ir depressa vai sozinho se queres ir longe vai acompanhado e eu diria que aporia em todas as escolas É engraçado porque um dos nossos colaboradores o Márcio Pinto é a frase dele sozinho vou mais rápido mas juntos vamos mais longe sim excelente excelente e tem algum livro que costuma oferecer amigos ou algum favorito? Não quer dizer eu agora tenho um favorito atual mas que é que é o Homem a Deus do Harari que deve ser o favorito de muita gente mas porque de facto é um livro bastante disruptivo e que nos abre a cabeça para uma série de possibilidades que podem acontecer num futuro próximo e que vem na sequência do outro que é o Alma Sapiens que é sobre o passado da humanidade portanto ele é um tipo muito disruptivo na forma de pensar quando eu era mais jovem o livro que me marcou durante muitos anos era um livro que se chamava O Despertado dos Magos e que tinha a ver com um lado mais esotérico se quiser com as dimensões que nós não vemos Estou a ver que a mística é importante Eu acho que nós somos muito arrogantes quando pensamos que sabemos tudo e que aquilo que vemos é a realidade Acho que há muita presunção junta portanto acredito que que deveríamos questionar-nos mais uma vez e abrir a cabeça para outras possibilidades não quer dizer que acreditamos em tudo mas pelo menos dar aso ao ser permeável a que outras dimensões possam também ser possíveis Isso é curioso O nosso negócio a nossa empresa vem muito da área comercial e damos muita importância à parte das vendas O que é que diria no empreendedorismo que que porcentagem de responsabilidade diria à parte comercial à parte das vendas? Que porcentagem de responsabilidade no sucesso do empreendedorismo? Sim Quer dizer a capacidade de veicular uma mensagem que é o que os comerciais fazem de realçar os elementos essenciais da proposta de valor determinado produto ou serviço é uma capacidade fundamental Diria que a primeira capacidade anterior é essa é fazer uma proposta de valor O que acontece muitas vezes é que o vender por vender já não funciona as pessoas graças a Deus evoluírem são mais críticas estão mais informadas e portanto é preciso ter uma proposta real de valor ou seja um conjunto de benefícios que estamos realmente a oferecer e as pessoas têm que ser capazes de percepcionar esse valor porque entre o valor real e o valor percebido qual é a diferença significativa e o papel dos comerciais das pessoas que estão na linha da frente a persuadir para a aquisição de um serviço ou de um produto é fundamental Aqui na Juice Academy dizemos insisto persiste e não desisto e eu acho que isto deve ser um tema também para a ONG onde está a trabalhar agora como é que se ensinam os jovens a persistir a dar continuidade no futebol sei que é benficista eu gosto muito eu sou do outro lado não é? eu sou do outro lado e pronto nem todas as vezes que a gente chuta a baliza marcam ou até a bola vai à baliza não é? e nisso no desporto nós temos essa motivação de dar continuidade mas se calhar na vida e noutras áreas não temos essa insistência não é? como é que se ensinam os jovens a ter essa persistência? olha eu acho que o primeiro ponto é tem que haver um alinhamento daquilo que fazemos com as nossas paixões se nós não fazemos algo que nos apaixone a resiliência é muito mais difícil eu costumo dizer que o ingrediente maior dos projetos o ingrediente maior da sustentabilidade dos projetos sociais é a paixão porque a paixão é a única coisa que nos garante que quando o mundo todo cai à nossa volta e nos defrontamos com o muro nós temos as forças suficientes a energia e o espírito para ainda assim dar o passo em frente saltar por cima ir para o lado eu quando fazia entrevistas de trabalho de recrutamento aqui há uns anos fazia sempre uma pergunta que eu adorava que era dizer assim imagina que estás à frente da muralha da China a tua não tens portas nem passagens para o outro lado e tinhas que andar 300 quilómetros para um lado e 300 quilómetros para o outro e não há mais não há cá helicópteros não há cá nada não há cá saltos à vara e tu tens que passar para o outro lado e eu digo tens que passar para o outro lado e tem que ser hoje de preferência de manhã ok e havia respostas muito engraçadas havia tipos que desistiam logo à primeira e que eu via que de alguma forma eram pessoas com alguma dificuldade em agarrar nas suas pastas e transformar aquilo numa resposta até que houve uma pessoa que me disse numa entrevista que eu nunca mais me esqueci que se virou para mim e disse eu bem olha eu assim com esta cara eu nem sei o que fazia olha eu escrafinchava eu tirava eu morria escavava ao chão roia fazia tudo mas ia chegar claro que o contratei ou à parte mas eu acho que os mexicanos devem ter a pensar isso agora com o muro do Trump como é que a gente vai passar para o outro lado mas acho que é isso acho que é se nós estivermos a fazer algo que está alinhado com as nossas paixões então encontramos as forças para continuar é muito mais fácil trabalhar essa resiliência não quer dizer que não se trabalhe de outras formas mas é mais limitado a possibilidade de evolução uau eu acho que não há nada mais a perguntar se temos paixão e dar continuidade aonde é que podemos encontrar o trabalho do Fred ou que possam colaborar consigo nos projetos sim então o site da Junior Desenvolvimento de Portugal que é japortugal.org aí estão os nossos contatos a equipa toda na Católica podem encontrar na Católica também dou o curso de empreendedorismo social na licenciatura de gestão que é um curso de segundo semestre elective e acho que vou estar auguros no site da Católica realiza-me ainda não sei se vou estar e nas redes sociais procurem Fred Fesas Vital é fácil excelente olha muito obrigado por ter vindo aqui obrigado conto connosco em alguns programas que esteja lá encantado de poder ajudar nessa situação agradeço e a Just Academy é um pouco porque nós vemos muitos programas e podcasts etc de americanos e de outras áreas mas eu acho que em Portugal também temos muito que é bom e pessoas que estão a tentar mudar o mundo e o Fred é um deles e muito obrigado por estar cá e dar o seu exemplo obrigado 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 pelo convite nada meu Deus obrigado obrigado Obrigado.